Ah, a partir desse momento a putaria começou, hein? Geral ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí porque vai começar o fudo sim Vai começar a putaria É o outro sem transar, hein? Vamos embora! Fala de gerbreno paixão, seu vagabundo Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Quem tá no camarote? Gastando dinheiro Fazendo do bairro O verdadeiro futeiro Quem tá no camarote? Gastando dinheiro O DJ do bairro Fez o salseiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levantando a mão Vem comigo fazer Nós é o bicho Se para pra contar nossa história Tu escreve um livro Varana Zona Norte Sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Paz gerbreno paixão Paz gerbreno paixão Eu me chamando de jumento Medo, metro, metro, metro Medo, metro, 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 metro Diz aí Enfim